Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo para comentar os anúncios da Mythos previstos agora para o mês de novembro de 2021. Eu friso que eu tirei as informações do site da própria Mythos, digitei novembro lá no buscador e foram esses os quadrinhos que apareceram. Acredito eu que a Mythos ainda possa divulgar alguma coisa, enfim, eu catei a informação. Bom, inclusive hoje eu gravei esse vídeo 2, 3 dias antes dele sair. Então, caso a Mythos tenha divulgado mais alguma coisa, depois eu complemento, coloco num diário oficial ou algo assim. Mas até agora são esses os lançamentos cadastrados no site e são coisas muito legais. Eu julgo que esse pode ser o melhor mês da Mythos nesse ano de 2021. Tem bastante coisa não bonele, coisas variadas, coisas dos Estados Unidos, coisas da Inglaterra, do mercado franco-belga. Tem também algumas novidades muito interessantes na bonele. E uma coisa que eu reparei é que parece que a 2000 AD virou mensal na Mythos. O material do 2000, vamos ver em dezembro como é que vai ser. Mas ao menos, por enquanto, a gente tem tido anúncio de 2000 AD todo mês. Isso é muito legal. O segundo semestre foi muito bacana no que diz respeito a esses quadrinhos britânicos. Vamos seguir um pouco a ordem que eu costumo fazer, que é não bonele primeiro, depois bonele que não é Tex e por fim os quadrinhos do Tex. Vamos lá. Eu já falei, já mencionei esses quadrinhos aqui, pelo menos um deles eu já mencionei. Que é dois quadrinhos do Greg Hook, que é Véu, que vai ser volume único, e Black Magic. Esses dois quadrinhos eu já vi, pelo menos no Black Magic. Black Magic é volume 1, mas é uma edição com muitos quadrinhos. Vi bastante elogios a esse Black Magic, bastante elogios. O Véu vem muito menos comentários, mas, assim, é o Greg Hook, né minha gente? Tem essa fase, duas fases muito elogiadas com a Mulher Maravilha. Tem um trabalho bem, muito bacana com Batman. Tem também Gotham Central, Gotham City contra o Crime. E aí vem obras mais autorais dele pela Mythos. A Mythos voltando a publicar esses quadrinhos de autores ligados a esse universo de super-heróis. Um tempo atrás a Mythos publicava bastante coisa desse contexto, vamos lá, nesse mundo pré-pandemia. Então a Mythos volta agora nessa frente. Estou bastante curioso, comprei, vamos ver quando chegar, como é que vai ser. Mas, assim, realmente são dois grandes anúncios e fora da curva do que a Mythos fez nesse ano. Não fora da curva do que a Mythos tradicionalmente fez, mas fora da curva do que a Mythos lançou esse ano. Um outro anúncio é mais um Juiz Dread Essencial, que é o Juiz Dread Essencial América. América é uma história elogiadíssima do Juiz Dread. Ela saiu aqui naqueles encadernados capa dura. Só que naqueles encadernados capa dura da Mythos tem América em suas sequências. E nesse aqui vai ter só América e também material que saiu no especial Democracia. que fala sobre o contexto mais político do Juiz Dread. Pelo que eu apurei, e eu não consegui pegar isso em detalhes, tem também uma história mais curta que é inédita. Mas é um encadernado que é distinto do outro encadernado América. Aqui tem a história principal, América, e esse contexto que saiu no Brasil, no especial Democracia. Ou seja, a galera que quer pegar esse aspecto mais político do Juiz Dread, Esse é um bom encadernado. E eu estou muito contente com esse retorno do Juiz Dread. Vamos ver aí já o terceiro lançamento do Juiz Dread esse ano, né minha gente? O terceiro. Primeiro foi o Trifecta, depois o Juiz Dread Essencial, A Guerra do Apocalipse, que é sensacional. E agora o América, que é uma série que inclusive era pedida há bastante tempo. Vamos lá. E ainda tivemos Slane. Acabou que o Slane, eu fiz um pedido na Mythos. Chegou o pedido e não veio o Slane. É aquela coisa que acontece, já mandei um e-mail reclamando. Inclusive eu demorei até para mandar um e-mail, Porque eu, às vezes, faço várias compras em pré-venda. Eu achei que estava na próxima pré-venda, mas estava nesse pedido que não chegou. Mas saiu o Slane. Bom, vamos lá. Três Juiz Dread, a gente pode contar assim. E a gente pode contar também, já, estão para sair, A Heavy Metal Anthology e a 2000 AD Especial. Bastante coisa, né? E por último, mas não menos importante, nesse contexto do Mão Monelli, A Conclusão de Cavaleiros de Heliópolis e Sassélio de Odoróvis, Que tem dois volumes. O primeiro volume saiu tem um tempinho. Acho que eu vou esperar o segundo volume chegar, ler os dois para fazer uma resenha aqui. Bom, quatro títulos aí desse contexto não Monelli. Fora que acho que algumas coisas ficaram para novembro. Coisas que tinham sido até aparecido aí para outubro. Mas, por exemplo, Heliópolis Histórias Curtas, A Praga dos Sapos, do BBDP, Ainda Mais Estranhas Missões, que é um livro de contos do Heliópolis, O próprio 2000 AD Especial. Enfim, né? Não estou colocando isso aqui. Se você ficar novembro lá, vai aparecer esses títulos. Mas porque já tinha aparecido antes. Vamos lá. E o Monelli está sensacional. Que mês para Bonelli é esse, minha gente, na Mythos? É um dos melhores meses para Bonelli na Mythos, esse de novembro agora. Primeiro, porque temos Júlia Nova Série, volume 1. O que é esse Júlia Nova Série? É as histórias, são as histórias contemporâneas da Júlia saindo em formato italiano. A Júlia em formatinho foi descontinuada lá no número 154. E agora nós teremos a Júlia em formato italiano. Isso para mim é uma grande notícia, já falei disso aqui, celebro essa notícia. A gente poder ler as histórias no formato que elas foram pensadas originalmente. E o que acontece é que Júlia tem, assim, enredos maravilhosos. Júlia é realmente um título acima da média no que diz respeito ao roteiro. Mas Júlia acaba que aquele formatinho, ele às vezes servia um pouco como barreira. A galera olhava para aquilo. Eu mesmo, antes de um tempo, tive certo preconceito. Depois que você descobre a Júlia, você supera isso e vai ler, porque as histórias são boas. Mas saindo desse formato, acho que pode chegar até mais leitores. Então Júlia passa a ter a série Júlia, que traz as histórias replicadas desde o início em ordem cronológica. Agora não lembro se está em 20 números, pelo menos. A Mites publica de blocos de 5 em 5 e agora a Júlia Nova Série. Feliz com isso, esse esquema de Nova Série parece que foi uma estrutura que a Mites criou. Tem Zagor, Zagor Clássico, Zagor Nova Série. Dylan Dogg, Zagor Nova Série. E agora a Júlia Nova Série. Mas, vamos lá. Tem mais coisa aí, né? Tem um que deve ser o grande lançamento desse mês, que é o Marte Mister. Marte Mister gigante. Cara, isso é muito legal. O Marte Mister tem aqui a sua bimestral. Começou lá com o Dylan Dogg, junto com o Dylan Dogg aqui no Brasil. E segue, segue firme. Só que, a gente, a Mites nunca tinha tentado um especial para o Marte Mister. A gente vê o Dylan Dogg tendo sua graphic novel. A Júlia tendo sua graphic novel. E agora teremos Marte Mister gigante. Aquele modelo texônico, tex gigante. Pelo que eu vi, tem 260 páginas. Tem aí a da dupla Castelli Morales. E a história chamada de Xanadu. Já vi vários elogios a essa história. Estou muito contente com esse Marte Mister gigante. Com certeza será lida e comentada aqui no canal. Uma outra novidade bem legal é Color Zagor. Que isso, né, minha gente? Zagor que estava aí a ponto de ser cancelado. E reviveu. Eu até coloquei isso na thumbnail de um vídeo recente aqui. Onde eu comentei o Zagor Nova Série Vol. 4. Zagor reviveu no Brasil. Temos agora o Zagor Classic saindo. Zagor Nova Série. E temos o Color Zagor. Bom, como o título já está dizendo, são histórias coloridas do Zagor. E uma outra notícia. Isso não está no site da Mythos. Mas eu vi isso lá no blog do Tex. Que é Contos de Darkwood. Bom, está indicado para novembro. Mas como não está no site, não posso confirmar. Que são histórias, vamos colocar assim. Não vou dizer mais sérias do Zagor. Mas com uma pegada um pouco diferente das histórias da revista mensal. As histórias da revista mensal. Então, acho que nesses Contos de Darkwood não há o Chico, por exemplo. Elemento Cômico diminui bastante. E isso também está aí, né? Então, vamos dizer. Color Zagor, Contos de Darkwood. Isso é bem legal ver o Zagor assim. O Zagor, costumo dizer que foi o meu último preconceito a cair com a Bonelli. E é um personagem que cada vez eu gosto mais. Mas além disso que são novidades. As grandes novidades. Tem as coisas que já continuam. E esse mês tem Mágico Vento Pelux número nove. Estou aí para ler o sete e o oito. Está aqui guardado. Devo ler em breve. E o Ken Parker. Não é Bonelli. Mas tem DNA Bonelli. Saiu originalmente pela Bonelli. O quatro. Então, Mágico Vento e Ken Parker saindo no mesmo mês. Que coisa legal, né? E aí segue o Marte Mister 26. Dylan Dogg 25. Esse não é o Dylan Dogg Nova Série. É o Dylan Dogg que a gente chama de série clássica. É a série regular. O Super Almanac Tex Vol. 3. Super Almanac são sempre 500 páginas. E agora, pelo que eu vi, não tem mais ele em formatinho. Ele segue apenas o formato italiano. Eu comprei os dois primeiros já em formato italiano. A história é o Homem com Chicote. É uma história com o Claudio Nise. Então, são 500 páginas. Tex 625. Tex 34. Tem mais um volume de Tex Ouro. Tex Ouro é de republicações. Que traz uma história chamada de xerife índio. Que é uma história do Tito Farate. Tex Edição Histórica 118. E Tex Coleção 502. Todas essas. Tex Ouro, Tex Edição Histórica, Tex Coleção. São revistas de republicação. Tex Edição Histórica e Tex... E a Tex Coleção tem a mesma... A Tex Edição Histórica, perdão. E a Tex Coleção tem a mesma proposta. Republicar desde o início em formatinho as histórias do Tex. A diferença é que a Tex Edição Histórica, ela tende a colocar em arcos... As histórias fechadas. Tende a... Ela é bem mais volumosa. Então, embora você possa ter uma outra que continue, no geral, a ideia são histórias fechadas. E a Tex Coleção, ela não. Ela é mais fininha. Bom, fininha é padrão aí do Tex. Sem páginas, algo do tipo. E a Tex Ouro tem as histórias mais recentes. Tem as histórias mais recentes. Mas também republicações. Enfim, minha gente. É bastante coisa. E é até difícil falar aí do... Dos destaques. Vamos lá. Vamos lá. O que é destaque para mim esse mês? Marte Mister Gigante, com certeza. Marte Mister Gigante. O... Difícil mais que o vento não ser destaque. Mas vamos lá. Black Magic, eu estou muito curioso. Júlia Nova Série, eu celebro bastante. Esse conto de Darkwood, que eu não tenho certeza, mas tinha essa matéria no blog do Tex. Isso aí realmente é uma coisa bem legal. Enfim, minha gente. É isso aí. São esses os títulos. E você? Qual que você achou mais interessante? O que você tem mais interesse? Está gostando desse momento da Mythos? A Mythos volta com mais intensidade. Volta com... Durante um certo tempo a galera estava falando... Ah, a Mythos só está publicando Bonelli. É que, gente, dá para entender, né? Ela estava jogando com aquilo que era seguro. É claro, né? O contexto de pandemia, de crise do mercado editorial. A Mythos ainda é uma editora que trabalhava bastante com banca. Trabalhava bastante com banca. Aí, minha gente. Acabei de abrir o site aqui da Mythos. E o conto de Darkwood está confirmado. É isso mesmo. Falei que estava só no blog do Tex. Olha só que legal. Aproveitei enquanto fazia o vídeo. Abri aqui o site para dar uma olhada. Então tem isso mesmo. O conto de Darkwood está no site da Mythos. Deixa eu ver se eles subiram mais alguma coisa. Vai que tem mais alguma coisa legal aqui para eu comentar para vocês. Não. Em princípio, acho que é só a confirmação do conto de Darkwood. Então está aí uma... Vai ser uma minissérie em duas edições. Vai ser no mesmo modelo dos agro-origens. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Eu não costumo fazer isso, mas eu resolvi fazer enquanto eu falava com vocês. Mas voltando, estava dizendo que a Mythos... Bom, viveu a questão da crise do mercado editorial. Crise da distribuição de bancas. A pandemia. Então ela jogar no seguro era completamente compreensível. Que são os títulos que ela tem mais tradição. Segurar esses títulos mais caros. Os pontos de venda diminuíram muito. Ela começou inclusive uma política de descontos agressivos na sua loja. Que parece que está se consolidando. Esse ano vamos ver como é que vai ser a Black Friday. Mas é isso, minha gente. Então são esses títulos aí confirmados contra o Darkwood. Série pela qual eu estou bastante empolgado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, curtir, dá aquele teu joinha. Compartilha. Você já sabe de tudo isso. Você já sabe de tudo isso. E se aparecer mais lançamento da Mythos, não esquece de colocar aí nos comentários. Não, que depois eu dou uma compensada e boto no diário oficial. Grande mês da Mythos. Como eu disse, acho bem possível que seja o melhor mês da Mythos nesse ano. Faltou um dragoneiro para a gente celebrar. Tomara que dragoneiro em 2022 se consolide realmente como mensal. Mas é isso, minha gente. Ah, lembrar, tem link da Amazon na descrição, tem link da Panini na descrição, tem link, tem o cupom da Editora Novo Século. São três caminhos de ajudar o canal. O que financia o canal, ao menos por enquanto, são esses links patrocinados, o cupom da loja da Editora Novo Século. Caso você vá comprar nessas lojas utilizando os links e o cupom do canal, para a loja da Editora Novo Século é o cupom. Dá 30% de desconto e ajuda o canal. Então, usar isso me ajuda a manter aqui e fazer cada vez mais melhores vídeos. Valeu por ter assistido, forte abraço e até o próximo vídeo.